A culpa é sempre do outro, sempre, afinal de contas, não se erra, só o outro é que erra e que é desonesto. Essa é a tática feita por bolsonaristas e por petistas. Sim, porque os bolsonaristas colocam a culpa de quem? No preço alto dos combustíveis, do preço alto dos alimentos. A ingerência na Petrobras por parte de Bolsonaro é culpa de quem? Do divino espírito santo? O obra do comunismo que invadiu a Petrobras, o comunismo dos sócios minoritários que pintam e bordam e que Bolsonaro não faz nada. Ou aqueles que acham que a solução é um sujeito que nunca resolveu nada, teve 14 anos no poder, e a única transformação que ele fez foi nos entregar a tomada de três pinos. A culpa do Bolsonaro ter sido eleito foi porque o povo não quis votar no poste que eles colocaram para perder e para deixar o Brasil sangrar para que eles voltassem supostamente em 2022. A culpa é sempre do outro, não deles. Os méritos, aí os méritos são deles. Sim, porque acabou com a violência é Bolsonaro, porque ele trouxe a pauta da violência. E, é claro, acabou com a fome, foi o Lula, é o santo Lula, o Lula que é o Mandela das Américas. No fundo, vocês são mais do mesmo, e um tenta se limpar com a imundície do outro. E, é claro, acabou com a imundície do outro. E, é claro, acabou com a imundície do outro.